E uma boa notícia, a cidadinha. Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita que é importante. Olá, eu sou Sara Bentes e ao meu lado está o intérprete Fabiano Campos. Está no ar Telelibras. A cantora colombiana Shakira deixou o país em que nasceu, mas não abandona seu povo. Em 2003, ela criou a Fundação Pias Descassos, com o objetivo de educar crianças vítimas da violência do narcoterrorismo. A Fundação mantém cinco escolas pela Colômbia, todas erguidas com o trabalho e dinheiro de voluntários. Atualmente, as escolas atendem mil crianças. A diretora do programa, Patrícia Sierra, diz que na Fundação, as crianças recebem apoio psicológico para lidar com os traumas do conflito armado, alimentação regrada e educação de qualidade. A Colômbia é o segundo país no mundo em refugiados internos. O primeiro é o Sudão, na África. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha estima que mais de 3 milhões de colombianos tenham sido expulsos de casa de suas terras pelas FARC, por paramilitares, por traficantes ou pela fome. Metade desses refugiados são menores de 18 anos e a maioria das crianças está desnutrida. Shakira mora nos Estados Unidos, mas pelo menos três vezes por ano visita as filiais de sua fundação. Ela conversa, brinca e dança com as crianças. Essa é para você que tem deficiência e gosta de viajar. O Estado de Israel dá importância em fornecer condições dignas e confortáveis para pessoas com deficiências. A Corporação de Turismo de Israel, por meio do Ministério de Turismo para Desenvolvimento, iniciou atividades para tornar acessíveis muitos locais de turismo por todo o país. Um exemplo é o Cume de Fortaleza, perto do Mar Morto, que está totalmente adaptado com rampas para cadeirantes. Antes, o público não tinha acesso. Agora, podem alcançar os níveis mais altos do local. Outros locais também, como o Salão dos Cavaleiros e o Amfiteatro, foram reformados e agora estão acessíveis, inclusive para pessoas com deficiências visuais, com materiais com braille. Mais detalhes sobre os outros locais acessíveis às pessoas deficientes, podem ser encontrados no site aisrael.org. Você já ouviu falar nos telhados verdes? Eles são uma tendência crescente nos projetos de arquitetura das grandes cidades de outros países. A ideia é simples. Com canteiros especialmente produzidos para os telhados de casas e edifícios, conseguem-se vantagens como temperaturas mais amenas, isolamento acústico, economia de energia e ar menos poluído. O telhado verde é feito em várias camadas de diferentes materiais, que devem permeabilizar o telhado e armazenar a água das chuvas para o desenvolvimento das plantas. Estas podem ser diferentes para cada região. Para construir um telhado verde, é necessário contar com um engenheiro que avalie a estrutura da obra e diga se ela comporta o peso que será acrescentado sobre ela. De acordo com engenheiros florestais, qualquer telhado pode ser verde se for construído com essa intenção. As adaptações exigem maior cuidado se a casa ou prédio já existe, mas ainda assim é possível para quem não tem espaço no quintal, mas quer ter um pouco mais de verde dentro de casa, ou melhor, sobre ela. Você pode saber mais sobre o assunto no site do Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica, o IDEA, no endereço ideia.com.br Olá! Eu sou o Ariel e tenho síndrome de Down. A meu lado está meu amigo, Silvio Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre compaixão. Compaixão é compreender o outro, é dividir os sentimentos. Compaixão é colocar-se ao lado do outro, sem desligamentos ou preconceitos. É entender o outro como ele é. Eu sou um Down que tem compaixão pelos meus amigos, surdos, cegos e cadeirantes. Também tenho compaixão pelas pessoas que são doentes ou por aquelas que não podem viver com dignidade. Tenho compaixão e por isso luto pelas pessoas. Luto por você. Venho aqui ensinar que compaixão é respeitar todos os seres do menor até maior. A própria palavra diz. Compaixão. É assim que devemos viver. Você é uma pessoa que pratica compaixão? Um beijo no seu coração. Será possível em breve usar as mensagens de texto do telefone celular para pedir ajuda à polícia militar ou ao corpo de bombeiros no caso de uma emergência via 190 ou 193. A acessibilidade é fruto de um pedido feito por meio de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Agora cabe à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, regulamentar o serviço até agosto deste ano. Embora a ação do Ministério Público tenha sido feita para beneficiar pessoas com deficiência auditiva no Estado de São Paulo, a regulamentação, quando ficar pronta, deverá valer para todo o país. O serviço será gratuito não apenas para as pessoas com deficiência auditiva, mas para toda a população. Contato com a natureza faz bem para o corpo, mente e espírito. Essa informação não chega a ser nenhuma novidade, mas foi o tema de uma pesquisa publicada no Jornal de Psicologia Ambiental da Universidade dos Estados Unidos, realizada com estudantes universitários. A avaliação mostra que ganhamos bem-estar físico e mental quando estamos em contato com a natureza. O tempo que passamos em ambientes naturais é diretamente proporcional à sensação de estarmos vivos e rejuvenescidos. Além de ganharmos mais energia para fazer o que queremos, ainda adquirimos resistências a doenças físicas. Outras pesquisas também demonstram que o contato com o mundo natural nos deixa mais gentis e amáveis conosco e com as outras pessoas. Os pesquisadores descobriram que apenas 20 minutos por dia em um ambiente natural são suficientes para dar um ânimo em nosso dia a dia. Então, aproveite os dias de folga para curtir um pouco a natureza. Oi, eu sou a Julie, eu estou aqui com o Fabiano Campos, eu sou atriz, eu tenho 23 anos, além disso eu sou dançarina também, publicitária. Eu sou cadeirante e eu estou na oficina dos menestrais há 7 anos já. Eu comecei a parte de atriz e teatro aqui, depois eu me apaixonei tanto que eu fui atrás de cursos profissionalizantes, eu me formei. Hoje eu sou atriz profissional com DRT e além disso eu também danço há 13 anos já, em dança inclusiva, com pessoas em cadeira de rodas. E aqui na oficina já estou fazendo a minha nona peça, eu estou como convidada da galerinha do UP, estou também com musical. E eu já fiz várias outras peças com andantes, com cadeirantes, com cegos e já fiz também assistência de coreografia do último trabalho. Então, acho que é isso. Para mais informações, quem quiser saber um pouquinho mais da oficina, acesse o site www.oficinadosmenestrais.com.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri